Deixe-me refletir com vocês sobre a chegada do rei. Abra sua Bíblia, se você tem acesso a uma Bíblia, seja no seu celular, seja a Bíblia mesmo, em mãos. Abra em Mateus 2. Eu quero pensar com vocês sobre a chegada do rei. Eu sei que todos estão ansiosos para chegar em casa e degustar o que nos aguarda. Não é isso? Eu também estou. Mas vamos refletir sobre o que Mateus nos ensina acerca do nascimento de Jesus. Mateus é o evangelho do rei. Jesus é o rei. Mateus capítulo 1 nos mostra a genealogia de Jesus, mostrando-nos que ele é sim de descendência real. Mateus capítulo 2 diz que a estrela guiou os magos até Belém para que eles pudessem ver o recém-nascido rei dos judeus. Jesus é rei do começo ao fim no evangelho de Mateus. Tudo no evangelho de Mateus tem como propósito revelar de onde, como e por que nasceria o rei Jesus. Mateus é um livro fascinante do primeiro ao último capítulo. Nós estamos estudando Mateus capítulo 2, de 1 a 12, desde quarta-feira, quando o nosso coral fez a primeira apresentação desta cantata. E nós pensamos sobre o primeiro personagem de destaque neste capítulo, que é a estrela que guiou os magos até Belém. Ontem à noite nós pensamos sobre os magos do Oriente. E hoje eu quero que você olhe comigo para o rei Jesus, o nascimento do rei. O Natal existe porque Jesus nasceu. Nós celebramos nesta data festiva a chegada do rei Jesus. No entanto, eu não sei se você já observou isso lendo este capítulo, como é impressionante a forma das pessoas reagirem diante da realidade do nascimento de Jesus. As formas são as mais diferentes. E hoje eu quero que você observe comigo o que a chegada do rei causa nas pessoas. Por exemplo, quando você olha para Herodes. Olhando para Herodes, em primeiro lugar, nós descobrimos que a chegada do rei perturba o orgulhoso. A chegada do rei perturba o orgulhoso. Mateus 2, verso 1 diz, O nascimento do rei perturba os orgulhosos. A pergunta é, por que Herodes ficaria perturbado ao ouvir sobre notícia tão maravilhosa, ao ouvir sobre o nascimento do rei salvador? Pelo mesmo motivo que milhares e milhares em todas as épocas, inclusive na nossa e inclusive nós mesmos, ficam perturbados. O trono de Herodes estava reinando em Jerusalém por nomeação de seu amigo pessoal, o imperador romano, o grande Marco Aurélio, ou Marco Antônio. Herodes tinha sido coroado rei dos judeus e ficou no trono por cerca de 40 anos. E naquele posto, ele permaneceria durante longos anos com uma mistura de privilégios concedidos aos judeus e exigências acima do normal. Para você ter uma ideia, Herodes reinava com um braço forte, com violência, com muita crueldade. Ele era capaz de matar para manter o trono, como nós sabemos da história de Mateus, que ele mandou que se matasse as crianças de dois anos para baixo. Tudo isso para manter a salvo o seu reinado, para não perder o seu prestígio com César de Roma. Mas Herodes também sabia ser bondoso. Tanto que foi o mestre construtor que restaurou o templo de Jerusalém para os judeus. Mas não se iluda. A intenção dele era garantir a ordem na Judéia para que assim Marco Antônio mantivesse no trono sobre os judeus. Dessa forma, quando os magos do Oriente, guiados pela estrela, chegam dizendo que queriam encontrar o recém-nascido dos judeus para adorá-lo, Herodes perdeu o chão. Afinal, como alguém ousaria tomar dele o trono? Perturbado, ele arma um plano diabólico. Veja o que ele faz. Mateus 2, 4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Verso 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. A partir desse versículo, a gente conclui, do verso 7, que os magos que chegam a Jesus, eles não chegam num nenenzinho ainda na manjedoura. É provável que Jesus já estivesse atingindo quase que dois anos de idade. Então quando você vê magos do oriente no presépio, lá na manjedoura, historicamente parece improvável. Herodes fica sabendo que há cerca de dois anos esses magos vinham seguindo a estrela e por isso Herodes decide matar as crianças de dois anos para baixo. E aí o verso 8 diz que enviou-os a Belém e disse vão informar-se com exatidão sobre o menino logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Mentira, ele não queria adorá-lo, ele queria matá-lo. O verso 12 de Mateus 2 diz que tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, os magos retornaram à sua terra por outro caminho. E veja o que Herodes faz no verso 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e nas proximidades de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Você acha exagerada essa atitude de Herodes? Com certeza é, mas guardadas as proporções, sempre que o domínio soberano das nossas vidas é ameaçada por outro Senhor, a gente se enfurece e se perturba. Você já notou isso? Quer ver uma coisa? Por que as pessoas se recusam a curvar-se diante de Cristo? Por que as pessoas se recusam a se submeter às palavras de Cristo? Ao que a Bíblia diz? Porque elas não estão dispostas a servir ao Senhor e Rei Jesus. Mas o próprio Jesus diz em Mateus 6, 24 que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e a si mesmos. Vocês não podem fazer a vontade de Deus buscando fazer o que a inclinação do coração de vocês tanto deseja. É por isso que Paulo diz em Colossenses 3, 5 Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Faça morrer tudo isso. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Meu povo, sempre que o Senhor Deus se levanta e se opõe aos ídolos do nosso coração e confronta os desejos e as inclinações da nossa alma, sempre que o trono do nosso eu é ameaçado, a nossa natureza inclinada para o pecado fica tão enfurecida quanto Herodes. Não se iluda. É sim, um tremendo exagero e uma grande maldade o desejo de Herodes, mas guardadas as proporções, como já dissemos, esta mesma ira toma conta de nós sempre que aquilo que a gente mais gosta é confrontado por Deus ou pela palavra. Algumas pessoas dão um jeitinho. Algumas pessoas permanecem na igreja, ouvem, mas elas selecionam o que elas julgam ser de Deus. Comece a ouvir, comece a perceber, principalmente nos dias em que a gente vive, quando o ser humano, contrário do que muitos pensam, não estão desinteressados em questões de espiritualidade. pelo contrário, não vivem sem ela. Por exemplo, O Monge e o Executivo é um livro que comprova que até mesmo em grandes corporações as pessoas buscam algum tipo de espiritualidade para viver. Mas o que elas então fazem? Já que elas não querem que o trono de seu coração seja ameaçado pelo Rei Jesus. Elas recortam e colam, dão um ctrl-c, ctrl-v na Bíblia e elas selecionam aquilo que elas querem acreditar, aquilo que elas querem que seja imposto sobre elas. Por quê? Porque nós nos enfurecemos quando a lei de Deus faz reviver o pecado em nós, como Paulo diz em Romanos 7, 9. E de que forma a lei de Deus ela faz reviver o pecado em nós? A lei de Deus diz não, não é este o caminho, não é esta a solução e nós nos enfurecemos porque nós queremos ser soberanos das nossas próprias vidas. Herodes ficou perturbado porque viu o seu trono ameaçado e todos aqueles diante de quem o Rei Jesus se aproxima de uma forma ou de outra se perturba porque sabe que não dá para seguir Jesus sendo você dono e senhor da sua vida. Ele é seu salvador na medida em que você o reconhece como seu soberano senhor. Segunda reação é quando nós olhamos para Jerusalém como um todo. A chegada do Rei preocupa o sossego. Olha Mateus 2, 3. Mateus 2, 3 diz que quando o Rei Herodes ouviu isso ficou perturbado e com Herodes toda Jerusalém. Irmãos, Herodes ter ficado perturbado com a chegada do Rei é compreensível mas com Herodes toda Jerusalém parece um exagero não é mesmo? Afinal como é que eles poderiam ficar perturbados com a chegada do Messias tão esperado por eles? Essa é uma pergunta que eu sempre fiz lendo esse texto. é que a chegada de Jesus deixaria Herodes furioso e Israel sabia disso. A chegada de Jesus colocaria Herodes em guerra contra os judeus e isto perturbaria a paz de Jerusalém. Mas tem mais do que isso. A chegada do Rei traria mudanças radicais não só para a estrutura política de Israel mas principalmente religiosa e espiritual. Tanto é assim que em Mateus lá adiante a gente vê esta perturbação em toda Jerusalém se repetir quando diz Mateus 21 10 quando Jesus entrou em Jerusalém toda cidade ficou agitada e perguntava quem é este? Por que que a chegada do Rei Messias perturba e agita? Porque quando Jesus chega ele muda tudo. Ele troca os móveis quebrados do nosso coração. Ele muda a mobília de lugar na nossa vida e isso nos incomoda. a chegada do Rei traria mudanças profundas desconfortáveis aliás a primeira entrada de Jesus em Jerusalém já foi fazendo a bagunça que ele fez no templo no bom sentido porque ele diz vocês transformaram a fé num negócio depois em Mateus 21 versos de 12 a 15 a segunda vez em que ele entra no templo ele diz assim vocês transformaram este lugar num covil de ladrões Jesus causa indignação aos mestres da lei por que? por que que Jesus perturba o sossego? porque quando ele chega ele chega não só para nos salvar ele não chega apenas para ser nosso salvador ele chega para ser o nosso Senhor aquele que também nos santifica e todo processo de santificação é perturbador toca em questões muito queridas para nós espreme desejos muito preciosos para nós por isso que toda Israel ficou perturbada porque eles sabiam que tudo aquilo significava a chegada de Jesus para algumas pessoas vai gerar conflito interpessoal por causa da fé leia depois Lucas 12 de 51 a 53 e você vai ver Jesus dizendo que filhos se dividiriam e brigariam com seus prais e vice-versa por causa da fé os conflitos do pecado e nós lutando contra eles Hebreus 12 4 diz que na luta contra o pecado nós deveríamos resistir até o ponto de dar o sangue você lê Colossenses 3 de 2 a 10 e você vê que as implicações para quem está em Cristo é que quando eles buscam as coisas do alto eles vão ter que fazer morrer a natureza terrena a imoralidade sexual a impureza as paixões os desejos maus a ganância e por aí vai isso tudo perturba o nosso sossego porque é muito mais fácil para nós sermos guiados por aquilo que dá vontade de fazer e quando a gente sente a inclinação do coração numa direção que não glorifica a Deus a gente tem que resistir ao pecado e isso é perturbador portanto gente as pessoas tendem a ficar sim preocupadas perturbadas com a chegada do rei porque Jesus muda radicalmente a maneira de se ver e de se viver a vida isso é natal a terceira reação é a dos sacerdotes do povo e dos mestres da lei a chegada do rei ela provoca os religiosos ela perturba os orgulhosos ela preocupa os sossegados mas em terceiro lugar a chegada do rei provoca o religioso aqueles que buscam provar que sabem alguma coisa é o caso aqui dos sacerdotes do povo e dos mestres da lei Mateus 2 de 3 a 8 diz que quando o rei Herodes ouviu os magos ficou perturbado reuniu todos os chefes dos sacerdotes do povo todos os mestres da lei perguntou a eles onde deveria nascer o Cristo e eles responderam em Belém da Judéia pois o profeta escreveu assim mas tu Belém da terra de Judá de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel e seu povo então Herodes chamou os magos e disse ele nasceu em Belém é muito interessante porque a liderança religiosa de Israel quando ouve dizer que o Messias já poderia ter nascido em vez de eles serem os primeiros a correr até lá para conferir eles não foram eles provaram que tinham conhecimento eles disseram que conheciam as profecias sabiam que deveria ser em Belém mas eles não tomam nenhuma iniciativa provocou o bril deles como dizia minha avó nós sabemos sim onde ele haverá de nascer mas por que que não fizeram nada é como aqueles que hoje ainda hoje quando são confrontados com o nascimento do rei Jesus sabe o que eles são tentados a fazer a provar para todo mundo que são religiosos que conhecem a Bíblia que sabem das escrituras tenta falar de Jesus para alguém para você ver especialmente se ele segue alguma tradição religiosa ou algum tipo de espiritualidade sentindo-se provocados eles começam a citar a Bíblia para você eles sabem só não seguem como esses sacerdotes do povo e mestres da lei porque a chegada do rei sempre provoca o religioso e Deus não quer religiosos Deus não quer cânticos sem coração Deus não quer conhecimento sem coração Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade e esta verdade é Cristo portanto nesse Natal não se sinta provocado a ter que provar alguma coisa para alguém para você não ter que se render a Jesus nesse Natal sinta-se desafiado a se quebrantar diante do fato de que o rei chegou e a última coisa que eu quero que você veja é que a chegada do rei promove salvação e aqui eu olho para os magos e a postura desses homens deve nos impressionar porque diz o verso 2 de Mateus 2 que eles chegaram perguntando onde está o recém-nascido rei dos judeus vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-los a salvação promovida pela chegada do rei jesus pode ser notada aqui através de três afirmações que esses magos fazem primeiro você vê a determinação deles de encontrar com jesus onde está o recém-nascido rei dos judeus nós viemos adorá-lo nós vimos a sua estrela conforme profecia de balaão lá em números a estrela de jacó nós estamos dispostos a nos curvar diante dele viemos adorá-lo jesus nasceu gente chegou o natal o rei chegou é a mão de deus estendida promovendo salvação ao homem pecador o rei chegou e assim como a estrela que guiou os magos do oriente até belém nós como igreja estamos aqui hoje à noite para apontar você para jesus mas você corre o risco de como como herodes deixar o orgulho do seu coração te perturbar não seja como herodes você corre o risco de assim como todos em jerusalém se preocupar porque a chegada do rei tira o seu sossego talvez você seja como os religiosos e quando confrontados sentem-se provocados a dizer que sabem muito a atitude que todos nós temos que ter neste natal não é a de herodes orgulhoso que se sente perturbado não é a de jerusalém sossegados preocupados porque vão ter que sair da zona de conforto e vão ter que deixar esse rei e senhor mexer aonde a gente não gosta que ele mexa os religiosos que vão dizer não eu também sei eu também conheço eu também isso eu também aquilo não esqueça seja como esses magos saia daqui fazendo a pergunta onde está o recém-nascido rei de judeus eu quero adorá-lo aliás você não precisa fazer a pergunta porque se você olhar para a manjedoura hoje ela está vazia se você olhar para a cruz ela está vazia se você for buscar no túmulo em jerusalém ele está vazio mas o trono do universo não está vazio ele é rei soberano sobre tudo sobre todos está à destra de deus pai e há de vir para julgar os vivos e os mortos se tem um lugar para onde você deve olhar hoje à noite é como disse João Batista olhe para o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo olhe para jesus adore jesus sabe porquê chegou o natal o rei nasceu feche seus olhos e ore comigo pai em nome de jesus nós te agradecemos porque jesus nasceu viveu sem pecado morreu a nossa morte para vivermos a vida dele foi sepultado mas venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia que está assentado no trono do universo à direita de deus pai e virá assim como rei vitorioso para julgar vivos e mortos e por isso nós pedimos que o teu santo espírito nesta noite produza em cada coração fé esperança e amor não deixe que o orgulho do nosso coração nos perturbe não deixe senhor que o sossego do pecado nos preocupe não deixe que a religiosidade nos faça querer provar alguma coisa para alguém ó deus tudo isso vai nos fazer fugir e nos esconder do senhor que todos sejamos como aqueles magos queremos ver jesus pois existimos para adorá-lo ó deus em nome de jesus nós oramos o rei que reina para sempre amém boa noite feliz natal deus abençoe deus abençoe você com graça misericórdia e paz e aí o rei e aí o rei o rei o rei o rei Obrigado.